Bom, amigos do canal Brasil Notícias, estou chegando mais informações para vocês. Eu sou o Hugo Leifagundes, hoje é 28 de janeiro de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, com as últimas polêmicas do MBL, parece que o movimento começa a se desfacelar. Após incontáveis polêmicas, Fernando Holliday deixa o MBL. Pois é, uma baixa. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo você vai encontrar a chave Pix e conta bancária para quem quiser ajudar o canal. Lembrando, dia 31, próximo domingo, a nossa live política, tá? Nesta quinta-feira, 28, em entrevista para a Folha de São Paulo, O vereador de São Paulo, Fernando Holliday, patriota, anunciou sua saída do Movimento Brasil Livre, MBL. A saída deve ser oficializada pelas duas partes em uma nota conjunta, que provavelmente será divulgada hoje. Estou saindo por razões pessoais. Tenho projetos que quero desenvolver e que, nesse momento, que não são prioridades para o momento de proteção à vida e causas LGBT, disse Holliday. De acordo com ele, é uma espécie de divórcio consensual. A gente não vai ter intriga, nem pública, nem nos bastidores, afirmou. Minha saída vai ter um impacto inicial para o movimento, mas, por outro lado, vai ser uma oportunidade de o MBL testar novas vozes, novas lideranças. Acho que vai ser mais arriscado para mim, já que me tornei conhecido por causa do grupo. Ao que tudo indica, alguns aliados e assessores de seu gabinete devem acompanhá-lo na saída. Em outras palavras, a baixa não será apenas o Holliday. Com inúmeras polêmicas, questões judiciais e os vexatórios ataques ao presidente Jair Bolsonaro, o MBL está definhando. E aí finaliza a matéria. Veja só. Vejam só, vamos lá. Primeiro ponto, gente, que a gente tem que prestar atenção. Esse papo do Holliday aqui de consensual, tem outros projetos. Tá, é aquela conversa que é para, vamos dizer assim, a ética. A gente sai sem confusão. Mas, na verdade, a gente sabe muito bem que o problema da saída do Holliday não tem nada a ver com projetos que ele queira desenvolver. O problema do Holliday hoje com o MBL foi os últimos embates. Não sei se vocês lembram, mas eu trouxe essa matéria, acho que semana passada ou retrasada, onde o MBL atacou diretamente um dos seus fundadores, o Marcel Van Hatten, porque o Marcel Van Hatten discordou dos pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E como o MBL assumiu a narrativa de pluralidade e diálogo da esquerda, que a gente conhece muito bem, como eles gostam de dialogar, o MBL assumiu essa mesma narrativa. O que eles fizeram? Se o cara discordou da gente, ele está errado. Então vamos para cima. E aí foram para cima com tudo do Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten devolveu, bem devolvido. O Fernando Holliday trouxe para vocês aqui também nas redes sociais, se manifestou e deu umas bordoadas no grupo. E saiu em apoio ao Marcel Van Hatten. Mas parece que o pessoal não gostou muito não dessa atitude. E aí a Madeira vem cantando nos bastidores. E eu acredito que um dos motivos para o Holliday estar saindo hoje do MBL é justamente essa questão. O movimento Brasil Livre, gente, ele perdeu a sua essência. Se é que ele teve algum dia a sua essência. Porque quando a gente dá uma paradinha e avalia um pouco o partido, você vai descobrir que ele é a mesma coisa do João Dória. Ele segue as mesmas estratégias do João Dória. Em 2016 eles ganharam notoriedade porque eram contra o impeachment de quem? De Bolsonaro. Ou de Dilma. Contra não, eram a favor do impeachment de Dilma. Eles eram a favor do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Foram para as ruas, o movimento vem para a rua. Todo mundo saiu aí, aquela coisa toda. Bom, passado essa fase, aí eles começaram com o movimento por baixo dos panos ali e tal. Aí a princípio eles eram contra Bolsonaro. A princípio eles eram favoráveis a Bolsonaro. Depois começaram a ser contra Bolsonaro. Naquele momento que Bolsonaro começou a dar entrevistas, lembram? E Bolsonaro era durão, aquele jeitão tosco que todo mundo adorava. Aquele camarada que falava do jeito que tinha que falar mesmo. Não media palavra, nem papa da língua. Aquela coisa que todo mundo dizia, ah não, um deputado desse jeito. Não, não pode, não pode não. E Bolsonaro, quer dizer, os caras aceitavam o deputado corrupto que falava bonitinho. Mas criticavam o deputado honesto que não tinha papa na língua. E aí o MBL foi um pouco, foi contra no início. Por quê? Porque eles acharam que a população não ia entrar na narrativa do Bolsonaro. E depois veio as eleições. Num primeiro momento nas eleições o MBL era contra. Tem aquele menino do jacaré de tanga, né? Ele, eu dei risada quando eu vi isso. Ele ligou na época, ele chegou a ligar pra o MBL, né? Pra falar de Bolsonaro e tudo. Os caras chegaram até a xingar ele lá na ligação. Chegaram até a xingar ele na ligação. E depois o MBL comprou a narrativa pró-Bolsonaro. Veja, a mesma coisa de João Dória. Comprou a narrativa, fez o Bolsodória, tudo. Aí entrou Kim Kataguiri, Renan e outros e outros. E pá, foram. Eleitos. Só que pós eleições, a gente já viu. E eu alertei a vocês isso em janeiro. Tem um vídeo aí pra quem quiser conferir. Quando Kim Kataguiri entra a todo custo querendo ser presidente da casa. Só que Kim Kataguiri não tem 35 anos. Ele tinha o quê? 25? 20 alguma coisa? Era um jovem ainda. Menino. Mas ele queria porque queria porque achava que a cuquinha dele, que era muito inteligente, dava a ele essa autonomia. E aí ele quis brigar. Entrou com a ação e tudo. Depois acabou desistindo. Aí eu falei, gente, se liga que esse cara aqui tá querendo atropelar as coisas. Trouxe um vídeo, falei pra vocês que isso ia dar merdes. Resultado. Deu merdes. Pouco tempo depois, ele passou a ser... O MBL, junto com ele, começou a atacar o presidente Bolsonaro. E aí veio as manifestações que eles mesmos foram contra. Que eles se aliaram lá ao outro lado. E aí já começaram a se juntar com o PT. Aquela coisa toda. Resultado dessa história. Deu o que deu. O MBL contra o povo. O MBL se alinhando com o PSOL, com o PT. O MBL fazendo... O Kim Kataguini fazendo joguinho, brincando com o Marcelo Freixo nas redes sociais. Vídeo de um, vídeo de outro. Amizade, aquela coisa toda. Ou seja, o MBL tirou a máscara e mostrou que realmente ele é um movimento oportunista. Não é um movimento Brasil Livre. É o MOL, Movimento Oportunista Livre. E isso veio causando polêmicas em cima de polêmicas. A gente viu o envolvimento daquele cara lá de São Paulo, do secretário do outro lá. Daquela loja que eu esqueci o nome agora da loja. Mas que dos 400 milhões de reais. Que ninguém conhecia. De repente apareceu foto deles com o pessoal do MBL. E a casa foi despencando, foi despencando até que o MBL perdeu toda a sua credibilidade. Literalmente se juntou com a esquerda. E aí tá afundando como um barco com baita de um rombo no meio. E fazendo água. E tá aí. Então você vê agora. Fernando Holliday sai. Junto com o Fernando Holliday sai outra turma. Resultado disso tudo. O MBL vai virar mais um movimento de esquerda. Daqui a pouco o MBL tá lá. Ninguém larga a mão de ninguém junto com o PT. Todo mundo afunda junto. Kim Kataguiri acabou a sua carreira porque você vê o cara tão inteligente, gente. Então ele deixou subir o poder pra cabeça naquela briga que ele teve com o... 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 O Jean Wyllys, lembra? Que o Jean Wyllys chamou o pessoal de analfabeto político. Kim Kataguiri trouxe um vídeo fenomenal. Mas deixou subir pra cabeça. Achou que as pessoas iriam seguir ele até o inferno. Bom, vai sozinho. Tô fora. E é o que tá acontecendo. Bom, o MBL tá se desfacelando. O fim é próximo. Canal Brasil Notícias. A gente volta depois.